Em todo o 6 de janeiro, ruas de diversos locais do Ceará e do país também são animadas e coloridas pelos cortejos de brincadeiras em comemoração ao Dia de Reis. Eles cantam e dançam, relembrando a visita de Melchior, Gaspar e Baltazar ao Menino Jesus, ainda na manjedoura, com ouro, incenso e mirra com presentes. A data encerra o ciclo natalino, porém, o 6 de janeiro de 2024 ficou marcado por um fato lamentável. E eu vou detalhar o que aconteceu em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, em instantes. Antes, queria convidar você para participar do Nordeste News, esse canal que você assiste agora. Basta clicar nesse botão de inscrever-se. Tudo muito rápido, sem gastar nada, 0800. E se ativar o sininho, será melhor ainda, porque você vai ficar super bem formado, ou bem formada, né? E, em contrapartida, estará ajudando o canal a crescer mais um pouquinho na plataforma. Agora, depois de abertura, vamos aos fatos. Cícero Franco Severino da Silva, de 44 anos, muito conhecido por ser o mestre Cicinho do reisado Manuel Messias, teve sua vida ceifada a tiros na calçada da casa, na rua Marechal Dutra, no bairro do Pio XII, em Juazeiro do Norte, na madrugada do sábado, isso por volta das 3 horas. Justamente o dia que se comemora o dia de reis, 6 de janeiro. O mestre do reisado foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta e efetuaram pelo menos 4 disparos que o atingiram. Cicinho chegou a ser socorrido para uma unidade de pronto-atendimento, a UPA Limoeiro, localizada na região. Mas não resistiu aos ferimentos. O mestre Cicinho era atuante na cidade de Juazeiro do Norte, desenvolvendo diversas atividades de formação e continuidade com seus alunos e brincantes, mantendo viva a tradição do reisado. Cicinho estava montando o trono para comemorar o dia de Santos Reis, que acontece justamente em 6 de janeiro. Informações extraoficiais dão conta que ele teria discutido recentemente com a pessoa. Isso pode gerar uma linha de investigação para que este caso tenha como ser elucidado e não fique impune. O mestre de reisado trabalhava como zelador no mercado de Pio XII, em Juazeiro. Com o fato, a prefeitura de Juazeiro divulgou que o encerramento do ciclo de reis, que acontecia no sábado, foi oficialmente cancelado. Obrigado por ter comprado o vídeo até o final e até a próxima informação.